Estou sentindo a falta de você É grande a falta que você me faz Lembro seu cheirinho de jazmim Até meu cachorro tem pena de mim Quando choro por você Passar na sua rua não passo mais O tempo não espera por ninguém Saudade tem seu nome, pode crer Volta logo e vem me ver Preciso muito de você Eu vivi só pra te amar Tantas vezes eu sonhei E no frio desejei Teu calor pra me esquentar Eu vivi só pra te amar Tantas vezes eu sonhei E no frio desejei Teu calor pra me esquentar Estou sentindo a falta de você É grande a falta que você me faz Lembro seu cheirinho de jazmim Saudade tem seu nome, pode crer Volta logo e vem me ver Volta logo e vem me ver Preciso muito de você Eu vivi só pra te amar E no frio desejei E no frio desejei Teu calor pra me esquentar E no frio desejei E no frio desejei Eu vivi só pra te amar Cante sozinha E no frio desejei Segura pra te amar E no frio desejei Eu vivi só pra te amar